Bom dia meus amigos orquidófolos, tudo bem? Amados, são 7 horas da manhã, acabei de acordar aqui na casa da tia Nilce Van Destein, na cidade de Teresópolis estou com a cara parecendo um sapo Então amor, já tem alguns vídeos meus aqui na casa da tia Nilce Van Destein na cidade de Teresópolis, né? Ela mora numa parte mais alta e vou mostrar pra vocês mais uma vez as orquídeas dela aqui Da última vez que eu mostrei, a celógena cristata dela estava cheia de flor Inclusive eu estou com experiência lá na casa da Nesi Chagas em Governo do Valadares porque nós temos muita dificuldade de cultivar a celógena cristata lá por causa do nosso clima E essa planta aqui, que é uma cidade de altitude e que faz frio ela se desenvolve muito bem e todo ano essa planta enche de flores fica igual um véu de noivo branco maravilhosa também vou mostrar pra vocês aqui essa pequena Stelis essa microorquídea olha que coisa mais fantástica esse bebezinho o gênero Stelis é um gênero de microorquídeas que possui flores bem pequenas algumas até um pouquinho maiores visíveis mas muitas delas são como essa que a gente não consegue ver a definição das flores é uma planta muito interessante que as sépulas se destacam eu acredito que as pétalas são diminutas e as sépulas se destacam em formas redondas dando um formato hemisférico hemisférico não esférico das flores assim como a gente visualiza as vandas no entanto as vandas tem pétalas e sépulas grandes e redondas assim como os falenops dando aquele formato redondo bem visível essa daqui é uma Madesvalia dela que está aqui há muito tempo está com um botãozinho aqui muitas cápsulas eu creio que seja a Madesvalia infracta muito maravilhosa olha só e mostro para vocês também esse Brasilidio crispo ou Oncidio crispo como é conhecido olha só que fantástico essa planta é nativa aqui de Teresópolis certo? então ela se reproduz naturalmente no meio ambiente tem muita mata aqui ao redor desse bairro vou mostrar para vocês lá aquela serra lá toda com mata atlântica e ao redor aqui do bairro tem muita árvore ainda nativa preservada e as sementes dos brasilídeos dá para ver? deixa eu ver ali ó lá em cima no galho as sementes dos brasilídeos voam né as sementes de orquídeas rompem a cápsula e a semente sai voando e cai em todo lugar e onde cai e é propenso a crescimento a desenvolvimento acaba florescendo olha só esse outro aqui nasceu naturalmente também vou mostrar para vocês como que você percebe que uma planta nasceu naturalmente a partir da traseira dela você observa os pequenos pseudobulvos bebês tá vendo? e à medida que a planta vai crescendo os pseudobulvos vão crescendo até se tornar um pseudobul maduro e adulto favorecendo a floração amores aproveitando o gancho quero falar para vocês sobre a exposição nacional de orquídeas do Boulevard Shopping na avenida dos Andradas número 3000 Santa Efigênia agora realizado pela SOB em Belo Horizonte Piso 1 eu estou vendo alguns comentários nas redes sociais ah, será que vai ser bom? ah, não sei o que porque mudou de lugar teve a necessidade de mudança de lugar mas quem vai fazer essa exposição maravilhosa eu vou ser prestigiando então deixe de bobagem vai lá visitar vai prestigiar o evento vai ver os amigos inclusive domingo no domingo no dia 5 eu estarei lá certo? então quem puder passar lá para dar uma prestigiada e no domingo para me dar um abraço e um beijo eu vou ficar muito feliz tá certo? então a exposição nacional de orquídeas no Boulevard Shopping no piso número 1 avenida Andradas 3000 Santa Efigênia realização SOB espero vocês lá tá? a exposição se eu não me engano é sexta, sábado e domingo mas no domingo eu não poderei ir todos os dias mas no domingo eu estarei lá tá bom? amados pessoal do grupo Deusvando Orquídeas tá? o que que é para fazer meu Deus eu escrevi aqui só que eu esqueci é eu já na verdade eu fiz uma publicação no Deusvando Orquídeas solicitando que os membros do grupo do Deusvando Orquídeas participassem do meu canal do Youtube aqui então porque eu vou fazer outro sorteio para comemorar os mais de 30 mil membros também do grupo Deusvando Orquídeas no Facebook então em breve eu estarei fazendo um anúncio de um novo sorteio para os meus seguidores no canal do Youtube mas também para abranger os associar os membros do grupo Deusvando Orquídeas no Facebook tá bom? eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que estão participando comigo o Marcílio do Facebook ele me mandou uma mensagem até a noite eu estou aqui em Terezópolis recebi a mensagem e li e ele foi e me falou o seguinte Francisco as pessoas às vezes publicam uma foto assim ah fui no supermercado e comprei um um Falenops por 10 reais ah eu fui aí a outra pessoa nossa mas eu fui no supermercado e comprei um Falenops por 3 reais gente esse negócio de preço de plantas achar plantas baratas é isso é muito como se fala isso é muito relativo isso depende de onde você mora tá porque às vezes você mora em um local que tem um supermercado grande que em vez de eles jogarem as orquídeas no lixo eles vendem com preço de custo ou abaixo de preço de custo para não tomar 100% de prejuízo certo e existe orquídeas de vários valores tá todas essas orquídeas que você compra por 3 reais 5 reais 10 reais são plantas de descarte são plantas que igual violeta para eles né eles vão jogar fora então na verdade você não está tendo uma grande vantagem não a vantagem está tendo a orquídea que não vai morrer no lixo porque falenops híbrido dendobrio híbrido catleia híbrido sendo identificação são reproduzidas em grande escala né por grandes floriculturas ou grandes profissionais orquidófilos de orquidários profissionais exatamente para atingir a população popular população popular população menos com menos poder aquisitivo né a pessoa que vai no supermercado comprar uma manteiga e ver uma orquídea lá de 10 reais 15 reais e acaba comprando né então às vezes você você acha que você está tendo vantagem você não está tendo vantagem a orquídea que está tendo vantagem né porque quem tem vantagem mesmo são orquidófilos que colecionam plantas e pagam mesmo que seja um pouco mais caro em orquídeas que tenham um valor botânico um valor comercial realmente elevado plantas raras plantas de coleção plantas que participam de exposições plantas que realmente né faz jus ao preço tá então é às vezes acho que é vantagem mas não é muita vantagem eu por exemplo se tiver o supermercado vendendo falainobis a 3 reais a 5 reais a 10 reais eu posso até comprar para presentear alguém para que não vá para o lixo agora para falar assim nossa eu comprei falainobis a 5 reais nossa me dei bem não você não se deu bem quem se deu bem foi a orquídea que foi salva do lixo e ainda bem que vocês compram né tem que comprar mesmo porque nos supermercados né eles eles veem as plantas as orquídeas as bromélias as outras plantinhas apenas como um produto né e se eles não conseguem vender né igual um produto vence eles acabam jogando no lixo tá bom é você você quer comprar plantas especiais plantas de coleção desculpa vocês vocês tem que procurar nas exposições né você tem que procurar em sites especializados e com pessoas que entendam o assunto para acabar não comprando gato por lebre também muito cuidado amores muito bom dia fiquem com Deus um bom fim de semana super beijo tchau tchau